Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui tanto sofreu Aquele povo era um povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração Que a Deus tanto clamavam E as crianças que cantavam Elas também foram morar em Sião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados Vão voltar Procurando os irmãos Para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento